O que é o músico Gabriel Sá? Um é da banda Orquestra Celestial do Livre Arbítrio, o Okla, e também um novo vídeo do Rafuagem com a participação do músico uruguaio Daniel Dexter. Vamos de som então para iniciar o radar desta quarta-feira com Gabriel Sá. O que é o músico Gabriel Sá? Embora eu salvar a princesa de um castelo se não fosse o medo do dragão? Mas que perfeita seria Toda gratidão camuflada em simpatia E o teu sorriso é o meu pão De cada dia Ah, 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 ah Mas que perfeito seria olhar pro céu De lá Te observar, dormir, sonhar, sorrir, a imaginar O dia em que eu irei pousar Aí Quisera eu pular de um avião Sem sofrer um arranhão Tentara eu sentar nas nuvens Se elas fossem de algodão Tentara eu salvar a princesa de um castelo Se não fosse o medo do dragão Mas que perfeito seria Toda gratidão camuflada em simpatia E o teu sorriso é o meu pão De cada dia Mais que perfeito seria olhar pro céu De lá De lá Chovem, surfar, dormir, sonhar, sorrir, a imaginar O dia em que eu irei pousar Aí Vocês acabaram de conferir o som do Gabriel Daqui a pouco o cara volta pra fazer mais um som e bater um pavo com a gente no radar desta quarta-feira E nesta semana a banda Orquestra Celestial do Livre Arbítrio lançou seu disco de estreia O grupo foi formado em 2009 e mistura a poesia do cantar falado do rap com bases musicais que tem influência da MPB, samba, bossa e jazz Tudo tocado ao vivo com uma formação básica de bateria, baixo, teclado e dois vocais Confere aí o clipe da música, o incrível som da percussão que tem um arranjo muito interessante Vai aí E neste feriadão o radar exibe uma série de especiais com a cobertura do festival E o mapa de todos que aconteceu no Bar Opinião nos dias 26, 27 e 28 de novembro do ano passado O festival tem como característica fazer um intercâmbio musical entre artistas das Américas Mostrando trabalhos consolidados em seus países e novas apostas da música brasileira e regional Serão três programas divididos da seguinte forma Amanhã, quinta-feira, tu confere a mistura de músicas regionais da América Latina Com batidas eletrônicas do Dulfinlândia e o rock da banda Coringa Jovem grupo da região metropolitana aqui de Porto Alegre Na sexta, dia 18, será a vez do swing afropacífico do colombiano Esteban Copete E sul quinteto pacífico e do rockabilly vindo da Venezuela com a banda Los Mentas E na segunda-feira, dia 21, feriado de Tiradentes, a gente mostra a volta da banda Ultraman aos palcos Em um dos momentos mais aguardados do festival E o mapa de todos de 2013 Que aconteceu no Bar Opinião Confere a participação da Ultraman Então acabou de assistir a participação da banda Ultraman no festival E o mapa de todos Que aconteceu no final do ano passado em 2013 E amanhã, sexta-feira e segunda, tu confere outras atrações dessa edição Agora a gente faz um pequeno intervalo e já voltamos com mais radar Não sai daí! Tchau! Tchau!